Oi gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Hoje de manhã eu fui na rua, né? E comprei umas coisinhas que eu tava precisando, que eu queria. Umas blusinhas que eu tava precisando, umas blusas pra agora que vai chegar o inverno, né? O calor. E eu tava precisando... O inverno não, gente. O verão. E eu tava precisando de umas blusinhas pra casa mesmo, né? Nada pra sair não. Então, roupa pra sair eu tenho. Até porque eu não saio. Mas eu tenho roupa de sair. É roupa de casa mesmo. Não é pra fazer as coisas dentro de casa e ali fora, fazer as coisas ali fora. Tava precisando de umas blusinhas. Então, eu fui ali e comprei no negócio... O negócio é esse aqui, ó. Kiki. Kiki. Essa bolsa eu já tinha, eu não peguei. É porque essa bolsa eu já tinha de outra vez que eu fui lá. Aí lá é assim, você vai... Você não tem... Eles não dão bolsas de nenhum tipo. Você tem que comprar dessas bolsas aqui. Ou tem outros outros materiais lá de pano, de tecido, né? Tem umas enormes. Aí, uma vez que eu fui, eu já tenho outras dessas aqui. Que eu vou... Esqueço de levar. Mas dessa vez eu levei essa aqui de casa. Porque senão, ou você compra uma bolsa, ou você sai com as coisas na mão. É muito chato, né? Aí eu vou mostrar aqui pra vocês as coisas que eu comprei. Comprei essa malhetinha aqui, ó. Gente, é tudo tecidinho bem fininho, assim, ó. Até transparente, ó. Mas pra ficar em casa... Né? No calor... Porque aqui no verão faz um calor danado. Está ótimo. Ó, não dá pra ver muito. Ah, mas dá pra ver, ó. Ela tem tipo umas folhinhas, né? Umas coisas... Desenhada. É só colocar um top... Uma blusinha por baixo. Né? Pra não ficar tão transparente. Aí tem essa decoração... Né? Decoração? Não sei lá como é que chama isso. E esses... Hello Summer. Né? Hello Verão. E dois pés de coco. E... Esse aqui custou... Cadê o preço da Itália? Gente... Ah, é aqui embaixo. R$6,49. E atrás ela é assim, né? Teirinha assim. Na frente ela é mais curtinha do que atrás. Né? Aqui. Pronto. Aí eu peguei outro azul. Vou ter essa aqui. Essa aqui é uma... Porque a blusinha é básica, né? Assim não tem nada. É só assim mesmo. E essa aqui foi... Gente, olha o preço, ó. R$1,99. R$1,99, ó. É porque aqui é... Cada país tem o seu preço, ó. Essa é a sigla dos países, né? Bulgaria, Romania, Polônia, Hungria, Hungria, Croácia. Esse aqui não sei o que eu sei. Aí Francia, Itália. Tem os países. Aí o preço da Itália é esse aqui, ó. Tem IT. Um e noventa e nove. Aí a outra é igual aquela ali, só muda a cor, né? Igual, igual. Manguinha, golinha. Né? Tem nada. O preço, sempre o mesmo. Um e noventa e nove. Eu peguei outra igual. Isso aqui é preta. Igual. Preta. E o preço, sempre o mesmo. Um e noventa e nove. Aí eu peguei aqui. As blusas foram essas, né? Aí eu peguei... Esses short... Tipo aquelas calças no meio da perna, né? Que fica aqui abaixo do joelho. Pouca coisinha aqui. Pouca coisa abaixo do joelho. Ó. Essa aqui é... Não é preta, né? É tipo um cinzinha. E ela custou... Quatro e noventa e nove. Gente, eu acho que tá... Acende aqui, não. Mas, ó. Muitas coisas que se descender a luz. Aí essa aqui... Essa aqui, ó. O material é um pouquinho... Mas eles são bem transparentezinhos, assim, ó. Só pra casa mesmo. E eu gosto de usar sempre com as camisetas... Por isso que eu compro... Comprida, assim. Porque eles são bem transparentes, ó. Bem transparentes, não. São transparentes. Mas pra ficar em casa... É ótimo. Mas do mesmo jeito também. E o preço... Ela é sendo tudo de elástico, né? E o preço é o mesmo. Quatro... E noventa e nove. Eu peguei outra... Porque eu gosto dessas calças aqui. É sempre igual. Mesmo jeito. Sempre quatro e noventa e nove. Aí, essas coisas aqui... Ah! Aí... Nessa loja aqui... Que eu comprei essa roupa... Eu peguei esse saquinho de... De coisa aqui. É um multi pirulitinho. Fone mix. É um monte de pirulitinho. E esse aqui, o preço da Itália é... Dois euro e setenta e cinco centavos. É esse pra esse aqui. Um monte de pirulitinhos. E... Essas coisas me custaram... A... Agora foi... Vinte e três... E trinta e um. Era vinte e quatro e trinta e um. Aí um euro de desconto. Vinte e três e trinta e um. Ó. Vinte e três e trinta e um centavos. Vinte e três euro e trinta e um centavos. Aí... Noutra lojinha eu fui... Que é do lado... De frente assim. E comprei essa mascarinha... Pra quando você vai dormir, né? Gente, ela é bem fofinha. Ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Ó. Bem fofinha. Tem um materialzinho... Tem alguma coisa dentro que é bem fofinha. Não é só o tecido. É uma espuminha bem... Eu achei ela... Eu achei ela muito fofinha. Tô viciada em dúvida. Desde a última vez que eu fui pro Brasil... Que... Eu comprei essas máscaras... Tem até uma aqui. No urso. E eu adorei. E agora eu achei. E não tinha por aqui. Agora começou a aparecer. Há um tempinho que começou a aparecer por aqui. E ela tem atrás o elástico. É assim, ó. Que tá preso aqui. E custou... 1,75€. Ai, cadê? Gente, deixa eu ver aqui. Esse preço aqui, ó. Ai, não. Tá aqui, ó. 1,75€. E comprei... Esse vaso. Né? Que eu tava precisando de um vasozinho... Um vasinho pequenininho. Eu queria um daqueles, né? De vidro assim, mais decoradinho. Assim, tipo bordadinho. Tem umas coisas assim. Mas não tinha. Aí, como eu tava precisando de um pequenininho... Eu peguei esse. E esse aqui custou... Ai, gente. Cadê o preço da Itália aqui? Ele bem pequenininho aqui. 1,75€. Acho que não vai dar pra ver, não. Ele tá bem... Pequenininho. 1,75€ aqui. De vidro. Um vasinho pequenininho que eu tava precisando. E essas duas... Essa máscara, né? E... Foram... Tudo custou 6,25€. Ah, não, gente. Isso aqui eu comprei na mesma loja que eu comprei o vaso e a máscara. Foi no TED. Foi. Tá aqui três produtos e eu não sabia o que era. Deu 6,25€. Ó. 6,25€. 6,25€. 6,25€. Né? E aqui é a bolsa vazia. Então, esse era o vídeo, né? Essas comprinhas que eu fiz, que eu tava precisando. Roupas... Coisinhas de casa. E lá as coisas, gente, tá tudo em promoção. Bem baratinho, assim. Roupa pra... Não é roupa assim que... Né? Se você quiser comprar pra sair, assim. Tem umas coisas que até dá pra sair. Mas nessas lojas, assim, eu gosto de comprar roupa pra... Pra casa. Porque... São bem... Né? Como essas calças a gente vê. São transparentes. Quem vai sair com um negócio desse? Eu tenho, né? Sem uma pessoa que tem coragem. Mas eu tenho. E são bem ligeirinho. É roupa bem... Pra ficar em casa. Pra fazer as coisas e ficar em casa. Né? No calor. É ótimo. As más blusinhas bem ligeirinhas. Né? Bem levezinha. Então, ótimo. Então, esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Comentem. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!